Domingão no ar E mostrava pra gente Olha aqui como no vídeo fica parecido Olha como sai minha voz Como sai igual a de sangue Não parece, Julieta Nunca vai parecer, Julieta Aí ela começava a dizer Que eu tava com inveja Que ela sabia que cantava Ela cantava E chegava num determinado ponto Que ela não conseguia cantar Por conta do tom alto de um ato Aí eu começava a tirar onda com ela Era basicamente isso Oi, Julieta Oi, todo mundo Tudo bem? Que legal, hein? Ó, eles tão te zoando Você cantava bem sim Eu aposto aqui Que você cantava bem já Quando eu era novinha E ó, já que a gente é Colega de trabalho agora, né? Você é cantora oficialmente Que tal a gente combinar De a gente cantar junto um dia? Eu sei que você era Fã minha e do meu irmão Que você cantava as nossas músicas Vamos marcar pra gente cantar junto? Aliás, já que você tá aí no Domingão Eu posso ir aí cantar com você agora Ah, não! Toca? Tô indo Beijo Beijo A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva trai O medo da aflição, mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração A saúde interna, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade, uma quimera Queria sempre a alegria Viver sonhando o que dera O calor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O calor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal Todo mundo vai No calor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Não torna sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal É imortal Eu esperava isso Eu não estava nem preparada Já chorei ali Meu Deus Prazer Posso falar uma coisa? Isto aqui Estar aqui hoje Minha amiga também É uma declaração de amor Meu Deus Porque está intocado Desde o começo da pandemia Que não saiu de casa Eu falei Juliette é louca em você Os amigos todos falaram Vem lá cantar com ela Ela falou Vou Ai, obrigada Foi a primeira vez que eu fui para o aeroporto Que eu peguei avião e tudo Eu estava assim, desesperada Ali atrás de face shield Porque eu não podia Mas eu vou ter que abraçar alguém no palco Eu falei Não, ou seja Está todo mundo testado Está todo mundo vacinado Está tudo certo Ela falou Carinha E eu já fui Por mim, eu queria pegar ela no colo Ela fez um abraço de boa Ela abraçou a sua cintura Coitadinha Foi bom isso A gente fez teste ainda agora Quanto a esse, fique tranquilo Está tudo ótimo Agora é o novo normal, né? A gente se ajeita A gente se ajeita A gente vai dar certo Amor tem de sobra Carinho, né? Sim Muito bom Eu fiquei muito feliz de vir fazer essa surpresa aqui Eu falei Eu ainda pedi para o pessoal do som Eu falei Ó, gente Regula o in-ear dela Parecido com o meu Porque senão ela não vai saber Ela não pode passar o som Desculpa Sem ensaio Sem passar som Sem nada E ficou lindo Cantar com o Sandy Minha gente Uma das mulheres mais afinadas Cantar com o Sandy ao vivo Sem saber nem qual era a música Meu Deus, eu vou errar Sandy Você está arrasando Essa daqui, né? Tu é doido Caio de paraquedas aqui Já está a cantora Maravilhosa Então a gente tinha que devolver Na mesma hora da música Eu chego lá O que você gosta de cantar? Ah, eu gosto de música mais tipo MPB Dá um exemplo Um shot, um reggae Ah, e da Sandy? Pode ser? Pode Ah, e nunca Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate Cheiro de terra molhada Ah, muito bom Ah, muito bom Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Os amigos de verdade A gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Senhoras e senhores de improviso aqui Ao vivo a banda Obrigado, Pretinho, todo mundo Tem tudo na ponta da língua, né? Tá dando certo É fã de verdade Era muito fã Você chegou aí a show de Sandy e Júnior? Nunca fui a um show Nunca foi Nunca E eu já ouvi todo mundo dizer Se tem uma pessoa que eu nunca vi A galera da música Eu nunca vi desafinar É a Sandy Ai, me bota com Sandy, meu Deus Bom, e eu não posso ter vocês duas Aqui no palco As duas cantoras E não pedir pra vocês cantarem mais Opa Você, eu quero que você cante uma especial Eu quero te fazer um pedido Pra encerrar o domingão de hoje E você, Juliette Se puder cantar Bem, a Angélica falou A gente tava ouvindo Acho que foi ontem Que é aquela música Que você ouve uma vez e cola Tipo chiclete E que é muito boa Você pode cantar pra gente? Claro Sai com banda, ao vivo, com tudo? Vambora Bora lá? Nasci pra isso Não nasceu, estreou Gostei, dá certeza Olha os meus irmãos Tudo babando ali Senhoras e senhores Juliette cantando Pensa no Domingão Quem perguntar por mim Liga que tô por aí Quem perguntar por mim Liga que tô por aqui Agora se foi fácil Que eu tô por aí Me perguntar por mim Liga que tô por aqui Mas é que eu venho lá do sertão O pouco é seco demais, irmão E o preconceito eu só engulo com farinha Não tenho medo, não tenho medo de escuridão Eu sou fogueira de São João Trago no peito a oração de manhã Pensa Juliette, quem gostou faz barulho do bingão Obrigada Que música bonita Que música bonita Juliette, espero que você tenha gostado de tudo que a gente veio aqui hoje Meu Deus do céu Eu tô muito agradecida Disse aqui pra mim Você me deu um novo ânimo De verdade Muito obrigada Agora eu aguento mais o que for Pode vir Eu estou recarregada E Sandy, muito obrigada De verdade Foi um prazer Vim fazer essa surpresa Essa homenagem Parabéns pela sua trajetória Muita sorte Muita luz Nessa nova empreitada Agora cantora Agora, né? Artista Parabéns, viu? Obrigada Seu sucesso não é à toa Eu quero umas dicas E eu vou fazer um pedido pra você pra encerrar Pode ser? Pode Primeiro eu queria agradecer a você em casa Que nos acompanhou nesse domingão Um privilégio estar com vocês Daqui a pouquinho tem um fanátil Agora, agora Tá começando Fantástico Em poucos minutos Então, Tadeu e Polly Segura só um minuto Que eu quero encerrar o programa de hoje De um jeito especial Queria mandar primeiro um beijo Pra minha filha Que fez aniversário ontem Eva, eu te amo muito Ela reclamou semana passada Pai, você não me deu um beijo assim Então, Eva, eu te amo Feliz aniversário Parabéns, Eva Feliz aniversário da semana Tem vários aqui Leandro Rassum é hoje Leandro, feliz aniversário Quem mais? Fernando de Almeida Denis Carvalho da semana A Bianca e a Clarissa Lopes Clar, feliz aniversário Obrigado por tu tal Theo Lima, parabéns A Bela Mordalo Quem mais tem aniversário da semana? Alexandre Bino Seu pai faz aniversário da semana? Sim, dia 30 Dia 30 Meu pai Durval, feliz aniversário Chororó, tudo de bom? É isso aí São alguns aniversários desta semana E pra encerrar, cara O programa de hoje Tem uma Acho que Da nossa conversa de hoje Juliette Tudo que a gente falou Tem uma música muito linda Que a Sandy Gravou pra gente especial Ainda no Caldeirão No Inspiração Foi Pra gente lembrar de Charlie Brown Jr. Do Chorão E que chama Lugar ao Sol E que eu acho que tem muito a ver Com tudo que a gente conversou hoje aqui Tudo que você passou É uma mensagem linda Pra mim é uma mensagem tão bonita Uma tão bonita Eu adoro Então eu quero te convidar Vamos ficar aqui no cantinho Porque eu vou encerrar Deixa eu virar pra câmera aqui Vou encerrar o domingão de hoje Vamos nessa câmera aqui Essa aqui Encerrando o domingão de hoje Eu e Juliette Ouvindo aqui com vocês Sandy cantando Lugar ao Sol Fique na sequência com o Fantástico E a gente volta no próximo domingo Com o domingão lotado de coisas boas Um beijo Boa semana E fiquem com Deus Obrigada Que bom viver Como é bom sonhar E o que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar E não tanta responsa Mas a vida cobra sério E realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim É a paz de Deus Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é a sua Toda a parede da casa de Deus E não há mais ninguém como você e eu